Olá, a opinião está no ar. O programa de hoje vai falar sobre os bebês prematuros. Nós fomos na UTI neonatal e fizemos uma visita à equipe que cuida desses bebês. Falamos também com uma fisioterapeuta para saber quais são os estímulos que podem e devem ser dados para as crianças que saem da UTI neonatal para melhorar o seu desenvolvimento motor. Então não saia daí que a opinião está no ar. Bom, a opinião veio conversar com a doutora Lara aqui na UTI neonatal, que vai contar para a gente um pouquinho sobre a rotina. Doutora, conta para a gente que criança pode ser considerada prematura para vir para cá, para a UTI neonatal. Por definição, todas as crianças prematuras são aquelas que têm menos de 37 semanas de idade gestacional. Porém, na UTI neonatal não são só as crianças prematuras que vêm para cá. Então as crianças que têm doenças congênitas, as crianças que por algum motivo, mesmo que tenham nascido de termo, tenham algum estresse respiratório, precisam de um suporte intensivo, aí elas têm a indicação de vir para a UTI neonatal. 70% dos nossos pacientes são realmente prematuros. E aí não se tem muita discussão, né? Nem de 1 kg, nem de 1,2 kg, é óbvio que ele tem que vir para cá. Agora, o restante são crianças ou com doenças do coração, ou com algumas doenças congênitas, que precisam de correção cirúrgica já nos primeiros dias de vida. Então elas são internadas aqui na UTI. Então não tem a ver necessariamente só com as semanas que ela nasce. Tem a ver também com o peso e com outras doenças relacionadas. Tem a ver também com todos esses fatores, porque não são todos os bebês que, por exemplo, tem 38 semanas, marcamos a cesárea, o meu nasceu com 38 semanas, não necessariamente ele vai nascer jogando bola como a mãe está esperando. Algumas vezes existem algumas intercorrências que não vem ao caso de discutir, mas que a criança acaba tendo que vir para a UTI neonatal. Mesmo não sendo prematura. Então eu posso dizer que ela pode nascer, para quem não sabe, quem está em casa, 40 semanas geralmente é o comum, né? Que o médico fala que pode nascer. Isso, é. Então ela pode nascer com 40 semanas e ter baixo peso e vir para cá. Pode, ela pode ter, por exemplo, alterações, porque quando a criança está dentro da barriga da mãe, o coração, a circulação, o pulmão funciona de uma maneira completamente diferente do que quando a criança nasce. E algumas vezes existem algumas deficiências, algumas dificuldades dessa criança em fazer essa transição. Então às vezes simplesmente pela dificuldade de fazer a transição, a criança precisa de um suporte ventilatório, né? E precisa, não pode ser alimentada nos primeiros dias, então acaba vindo para a UTI neonatal. Ah, entendi. Então a gente pode dizer, inclusive para aquelas mães que acham que Ah, minha criança foi para a UTI neonatal, então é muito grave, corre risco de morrer. Às vezes é só um suporte mesmo, então, né? Na verdade, Kelly, eu discordo um pouco disso. Eu acho que todo mundo que vem para a UTI neonatal, é lógico que existem índices de gravidade, né? Tem aquelas crianças muito graves, aquelas outras não tão graves, mas todo mundo que precisa de um suporte intensivo tem risco de vida. Por quê? Porque no suporte intensivo você precisa intervir no paciente. Então às vezes você precisa colocar um dreno, às vezes você precisa passar um cateter, às vezes você precisa fazer uma pequena cirurgia, e nada desses procedimentos são 100% isentos de risco, né? Ainda mais em crianças tão pequenas, numa idade tão tenra. O fisioterapeuta dentro da UTI neonatal, a gente cuida principalmente da parte respiratória dos bebês, né? Então é do pulmão, porque o pulmão prematuro é um pulmão muito pouco desenvolvido, ainda não está desenvolvido todas as funções. Então a gente trabalha principalmente com a higiene do pulmão, com fortalecimento da musculatura respiratória. A gente aqui que mexe, tem bastante liberdade para poder trabalhar com a ventilação mecânica, juntamente com os médicos, a gente discute o uso da ventilação mecânica, qual a forma de ventilação mais adequada, desmame, ventilação não invasiva. E a gente cuida também da parte motora, do estímulo, da estimulação sensório-motora dos bebês, para que eles saiam daqui com a melhor qualidade de vida possível. A fisioterapia contribui também bastante para a melhor qualidade de vida desse bebê, mesmo fora da UTI neonatal, onde a gente continua trabalhando as crianças com a estimulação sensório-motora, para ele ter um desenvolvimento melhor, mais perto do adequado, e assim também, e mantendo a função pulmonar adequada também fora daqui, fazendo manobras de higiene bronca, expansão pulmonar. Durante esse período, seja uma semana, ou que nem você disse, 129 dias, como é o esquema de visita? Existe a visitação da família? Só a mãe tem o direito de entrar? Como que funciona a rotina da visita? As visitas aqui são abertas. Das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, o pai e a mãe podem entrar a hora que eles quiserem, sem limite de permanência. Se eles quiserem entrar às 8 horas da manhã e ficar até às 8 horas da noite, está tudo bem. Então, é o diferencial de outras UTIs, da UTI de adulto, do hospital em geral? É. Nas UTIs neonatais, em geral, tende-se agora, nos últimos tempos, a manter os pais o maior tempo possível dentro da UTI, junto com a criança. Isso pode favorecer a melhora da criança mais rapidamente? Favorece em tudo, porque é muito difícil para o pai, primeiro que nenhuma mãe, nenhum pai, engravida pensando que vai ter um filho que vai ficar na UTI neonatal. Depois, é muito difícil para o pai e para a mãe deixar a pessoa mais importante da vida deles naquele momento, na mão de pessoas que ela nunca viu. E ir embora sozinho, sem o bebê, né? Exato. E aí, é muito importante que a mãe se sinta parte do tratamento, o pai se sinta parte do tratamento. Então, assim, as UTIs neonatais, em geral, têm tentado manter. Mas, da região, a nossa visita é bem aberta mesmo, é um diferencial. Então, eles conseguem vir e ficar o tempo que eles quiserem. Nós temos, assim, dois períodos de informação, que o médico para para passar a visita com todos, né? Mas os pais podem ficar o tempo inteiro. Então, a mãe ajuda a trocar a fralda, a mãe ajuda a passar a dietinha mesmo pela sonda. A gente tem uma mãe canguru, a gente faz canguru mesmo na UTI. É, mesmo na UTI, não só com o paciente já na SEMI. Se o pai tiver disponibilidade e quiser, pode fazer o canguru. Às quartas e aos sábados, nós temos as visitas dos avós. Eles têm um horário pré-determinado que eles vêm, visitam os netinhos, veem os netinhos, tudo. E, caso a família, na família haja um irmãozinho acima de seis anos, que esteja em boas condições de saúde, nós também temos o dia para eles visitarem. Então, a família, a UTI neonatal é aberta à família. Assim, com regras, né? Porque nós temos pacientes que são bem delicados, mas, assim, com regras, a família participa o tempo todo do tratamento. Bem humanizado, né? Bem humanizado. A gente tem também o grupo de pais. Toda semana é feito, né? Semanalmente, um dia da semana é reservado por uma reunião do grupo dos pais. Então, tem uma enfermeira, um médico que senta junto com os pais para discutir assuntos pertinentes aos pais. Não ao bebê, não informações médicas. Mas como as mães se sentem, a troca de experiência, né? Porque, não raro, elas viram amigas, ficam muito tempo aqui. Então, viram amigas e uma dá suporte à outra. Temos também esse grupo de pais. Que dá mais tempo dá suporte para a que acabou de chegar. Isso, isso. Aquela que está menos grave, né? O filho está menos grave, dá apoio para a outra que o filho está mais grave. E nós também oferecemos o acompanhamento, se o casal quiser, de uma psicóloga em loco. Porque, às vezes, depende de cada casal, mas alguns casais preferem conversar conosco, outros casais preferem conversar com a psicóloga. A gente também oferece esse apoio psicológico para os pais. A gente está vendo aqui um quadro grande com várias crianças, né? Que, certamente, são as crianças que voltaram, né? Para fazer uma visita, ou crianças que saíram e já estavam grandinhas. Então, todas essas daqui são as que passaram por aqui em algum período desses 10 anos de UTI NEL. É, na verdade, algumas dessas crianças já estão quase do meu tamanho. O que não é muita coisa, porque um metro e meio não é tão difícil. Mas o que acontecia é o seguinte. A gente começou a fazer esse mural desde quando eu vim para cá. E a gente, todo ano, tirava as crianças e colocava novas crianças. Mas as mães começaram a reclamar, porque elas não achavam justo que a foto do filho fosse substituída. Então, esse mural está aqui. Esse bebê tem 7 anos. Esses dois que estiveram juntos, internados juntos, têm 7 anos. Olha só, olha aqui. Aqui ele tinha 11 meses, olha que gracinha. Aquele cowboy ali também tem 8. É, e assim, esse aqui foi o primeiro, esse nenê tem 10 anos, ele foi o primeiro bebê que a gente internou. E aí as mães não deixaram mais a gente tirar. Então, a gente pôs esse mural. A UTI passou por uma reforma agora, no último mês de abril. E a gente vai pegar todas as outras fotos que já vieram, porque via de regra todas voltam para trazer as fotos dos bebês. Que, na verdade, quando elas entram aqui, vê o mural, fala, meu filho vai estar aí logo, logo. E a gente vai fazer o mural numa outra parede, uma parede maior, que é para conseguir colocar todo mundo e não tirar ninguém. Porque as mães que a gente tirava a foto falavam, não, não, tem que voltar a minha foto lá. Você sabe como é que é mãe, né? Exato. Melhor do que eu, até. Aí a gente vai fazer o outro mural, assim que terminar tudo certinho, para que a gente não tenha que tirar essas fotos. Porque se eu te falei que já passaram mais de 2 mil, então está faltando bastante foto aqui. Bastante mesmo. Bastante foto. Olha, doutora, eu agradeço muito a sua participação. E eu quero deixar registrado aqui para o pessoal de casa, que você é uma pessoa que está aqui há 10 anos, desde a inauguração da UTI Nel. E, gente, a doutora Lara, ela fica aqui escondidinha, né? Junto com as crianças. Ela mora aqui na UTI. Mora praticamente dentro da UTI. Não vai embora, passa 24 horas, 48. Se tem uma criança muito grave, ela fica. Nós que conhecemos a rotina da doutora Lara e da UTI Nel, a gente sabe o tanto que... O tamanho da sua dedicação. Todo mundo que eu sou avô tuparanguense de coração já, porque, assim, não tem, nesses 10 anos, não tem um lugar que eu não vá, que tem alguém que ou foi tratada por mim, ou tem um parente que foi tratado por mim. Mas, realmente, a UTI Nel Natal é meu filho, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Graças a Deus, eu sou uma das pessoas que tiveram a sorte de fazer uma coisa que ama, né? Que isso é extremamente prazeroso. E aí, eu só tenho que reiterar um negócio. Eu moro aqui mesmo, fico aqui mesmo, mas, assim, a gente não consegue fazer tudo isso sozinho, né? A gente tem uma equipe que se doa também, as meninas também, assim, ficam o tempo todo. Eu não tenho problema se houver um paciente que precisa de mais cuidado, de fazer uma hora extra. As meninas sempre, sempre colaboram. As fisioterapeutas, se elas já foram embora, mas nasceu um nenê que tá precisando, é só ligar que elas veem. Então, assim, é um trabalho bem sucedido. Eu brinco, assim, que eu fico de maestro, vou puxando, mas, assim, a equipe toda é extremamente comprometida. Mas a gente não sabe por quê, né? Extremamente amorosa com os bebês. Quando tem alguém como você que faz esse trabalho... Gente, ela é minha amiga, deu pra perceber que ela é minha amiga, que ela me adora. E faz esse trabalho é muito gratificante. Não dá pra você se colocar no lugar de alguém que tem alguém como você na equipe e falar assim, Ah, não, a doutora Lara tá lá. Não, as pessoas se espelham em você. Então, justamente por isso que a gente agradece tanto. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, gente, então eu conversei com a doutora Lara, que na verdade é o anjo da UTI neonatal, e a gente só tem a agradecer. Obrigada, tá? Obrigada, você. Meu nome é Fernanda, eu sou a mãe da Cecília, e nós estamos aqui na UTI neonatal faz 63 dias. E no começo foi muito difícil, porque, na verdade, foi um susto, né? A gente não tava esperando e foi tudo de repente. E chegar aqui e conhecer todo mundo da equipe, as enfermeiras, a doutora Lara, que foi sempre muito atenciosa e também muito sincera com a gente, o que foi muito importante, né? Porque ela sempre deixou claro os riscos que tinha e foi, assim, todo mundo acolheu a gente muito bem, porque a gente tava bastante assustado e deu tudo certo, assim. A Cecília, ela se recuperou, assim, foi demorado o processo, mas ela se recuperou muito bem. E eu tenho certeza que o melhor lugar pra ela estar era aqui mesmo, porque todo mundo cuidou sempre muito bem dela e também da gente, né? E, assim, a gente só tem que agradecer a todo mundo daqui, porque o pessoal, as meninas são muito atenciosas, são muito cuidadosas. E foi muito bom estar aqui. É claro que na situação que a gente estava não era legal, mas elas tornaram tudo mais fácil pra gente. E agora a gente só tá esperando pra ir pra casa. E eu não vejo a hora disso acontecer. E agora a gente só tá esperando pra ir pra casa. E agora a gente só tá esperando pra ir pra casa.